Olá, pessoal! Bom dia! Hoje nossa aula será bem curtinha, pois hoje nós vamos fazer apenas a leitura do texto da nossa última aula. Vamos lá? Vamos para o nosso Text Reading. Vocês lembram que na última aula eu falei que as palavras sublinhadas são as palavras cognatas? Eu já falei e vou continuar sempre falando. As palavras cognatas são aquelas palavras que se escrevem parecido com o português e têm o mesmo significado em inglês e em português também. Essas palavras cognatas são aquelas palavras que nos ajudam a entender a ideia principal do texto sem que a gente precise ser fluente em inglês. Vamos lá! Descubra duas razões pelas quais aprender inglês é importante para sua carreira e perfil. No mundo de hoje, o multilinguismo está se tornando cada vez mais importante. Além de abrir oportunidades de emprego, poder falar uma língua estrangeira ajuda a fazer uma conexão real com as pessoas e conhecer mais sobre culturas, lugares e estilos de vidas diversos. Quanto mais proficiente você for, melhor você pode se expressar. Número 1 O inglês dá acesso a mais entretenimento e mais acesso à internet. Número 1 O inglês dá acesso a mais entretenimento e mais acesso à internet. Hoje em dia, muitos filmes, shows, livros e música são publicados e produzidos em inglês. Mas, entendendo inglês, você não precisa se reforçar em traduções e subtítulos. Hoje em dia, muitos filmes, programas de TV, livros e músicas são publicados e produzidos em inglês. Ao entender o inglês, você não precisará mais confiar em traduções e legendas. Ao acessar essas mídias, você também melhorará continuamente suas habilidades de escuta e leitura em inglês. O inglês é atualmente o idioma da internet e estimado que 565 milhões de pessoas usam a internet todos os dias e cerca de 52% dos sites mais visitados do mundo são exibidos em inglês. O inglês é atualmente o idioma da internet. Estima-se que 565 milhões de pessoas usam a internet todos os dias e cerca de 52% dos sites mais visitados do mundo são exibidos em inglês. Portanto, aprender esse idioma dá acesso a mais ou menos a metade do conteúdo da internet, que não pode ser disponível por outro lado. Se você entende inglês, você vai poder interagir informações com mais pessoas online e usar muitas mais matérias. Portanto, aprender esse idioma dá acesso a mais da metade do conteúdo da internet, que pode não estar disponível de outra forma. Seja por diversão ou para trabalho, se você entende inglês, você poderá trocar informações com mais pessoas online e usar muito mais materiais. Número 2. O inglês facilita a viagem. Como destacado antes, uma vez que o inglês é falado como primeira língua em 53 países e como segunda língua em mais 118 países, aprender o idioma torna muito mais fácil viajar para qualquer lugar. De fato, anúncios de aeroportos, horários de trens, informações de emergência e placas de ruas estão frequentemente disponíveis em inglês, inclusive em países onde a língua nativa usa um tipo diferente de alfabeto. Não é preciso dizer que, ao viajar para um país onde você não fala a língua, você está praticamente garantido para encontrar alguém que entenda pelo menos um pouco de inglês. Por hoje é só, pessoal. Hoje não teremos atividade para casa, mas já aviso que na próxima aula teremos algo diferente. Falaremos sobre o feriado de St. Patrick's Day, em que iremos trazer uma atividade muito legal para vocês. See you in the next class. Bye!